Sejam muito bem-vindos a nossa análise on-chain semanal, aquele momentinho da semana que você deixa os boatos de lado, deixa as notícias do lado, para focar um pouco no que realmente está acontecendo na rede Bitcoin. E eu falei para vocês, hein galera, estou falando faz 3 meses do mini-rally do Bitcoin e ele está acontecendo exatamente agora. E você deve estar se perguntando, mas e aí professor, até onde vai esse rally? Eu vou usar os dados on-chain hoje para mostrar isso para você. É isso aí galera, porque senão você já começa, já tem gente falando que acabou o bear market, olha aí, abre o olho, eu vou mostrar para vocês até onde esse mini-rally pode chegar nesse vídeo, tá bem? Bom, o volume do Bitcoin essa semana caiu mais um pouco, ele caiu para 17%, ele veio caindo durante a semana, como a gente havia mostrado para vocês no vídeo passado, só que no dia de hoje bateu 17 bilhões, deu uma pequena subida aí, acompanhando essa pequena subida do preço. Vamos acompanhando se esse volume retoma a grandes volumes de negociação, que é o que eu estou esperando, tá bem? Bom, na semana passada eu dizia para vocês o quê? Que eu imaginava que a gente ia superar essa resistência aí na região dos 28 mil dólares e foi o que acabou acontecendo. E veja só pessoal, essa informação é extremamente importante, prestem atenção no que eu vou falar agora. Se a gente conseguir ficar com o valor acima desses 28 mil dólares, a chance de retestar o fundo cai muito drasticamente, fica abaixo dos 5% de probabilidade, então a gente fica com uma probabilidade muito maior do fundo ter sido mesmo aquele fundo que a gente viu no final do ano passado, tá bem pessoal? Como resistência agora, nós temos uma resistência na região dos 30 mil e 800 dólares, eu estou esperando, ela não é muito forte, veja que a intensidade dela a gente observa aqui na derivada da função aí e essa derivada mostra para a gente que essa resistência não é uma resistência muito forte, tá bem pessoal? Tem resistências mais fortes aqui em 36 mil e em 41 mil dólares, que é onde eu estou esperando que vá chegar esse rali do bear market e por que eu estou esperando isso? Vou mostrar através dos dados on-chain para vocês, tá bem? Primeiro vamos ver como está a saúde da rede. Então para ver a saúde da rede eu acompanho aqui o número de transações, o número de transações continua muito alto, então na semana passada nós estávamos com 325 mil transações transações diárias, subiu agora para a média de 336 mil, um aumento aí de 3,3% mostrando que está saudável o número de transações na rede Bitcoin. O que caiu um pouquinho foi o número de endereços ativos, também estava lá na região de 1 milhão, tá vendo? 1 milhão e 24, 1 milhão e 13 que foi o da semana passada, 1 milhão e 37, chegou a 1 milhão e 42, agora caiu para 987 mil, nós tivemos uma queda aí de 2,6%, é o único indicador que eu uso para ver a saúde da rede que caiu nessa semana. Os outros três estão apontando para cima, tá bem? O número, por exemplo, de novos endereços que eu meço aí os novos jogadores, os novos players chegando para aprender e para entender como funciona o Bitcoin, então veja que aqui nós temos, estávamos com uma média de 473 mil carteiras sendo abertas diariamente na média semanal e agora subiu para 488 mil carteiras, quase meio milhão de carteiras sendo abertas diariamente dá um aumento aí de 3,2%, tá bem? Obviamente que alguns desses valores estão caindo porque a gente sabe que na quarta-feira tem aí a divulgação do CPI e obviamente o André vai fazer toda a cobertura porque ele sempre está a par de tudo que está acontecendo no mercado, não percam aí, tá bem pessoal? Obviamente vai influenciar o preço do Bitcoin, o começo dessa semana vai ser um pouco morno, todo mundo esperando para saber o que vai acontecer nessa quarta-feira aí, que vai ser uma super quarta-feira para o mundo Bitcoin, vou falar um pouco sobre isso daqui a pouco. Então veja aí também que o Hash Rate que mede a velocidade da rede, que mostra também que a segurança da rede está aumentando porque está aumentando o número de exahashes por segundo, então nós estávamos aí com uma média de 331 exahashes e agora estamos com 343 exahashes por segundo, um aumento de 3,6%, eu percebo que a rede está muito saudável e muito mais, muito acima do que a gente estava acostumado a ver com os dados do Bear Market, tá bem? Sobre a força compradora e a força vendedora, eu tenho mostrado para vocês aqui três indicadores, o primeiro é esse aqui de ver quantas moedas estão há mais de um ano guardadas e quanto desse supply está sendo ativo, ou seja, está sendo posto à venda. Então quanto mais alto esse valor aqui, significa que tem mais gente rodando quando ele começa a cair, significa que a força vendedora está aumentando. O que a gente está observando nesse exato momento é uma estabilidade, estava em 67,2%, foi para 67,1%, é uma leve estabilidade aí entre a força vendedora e a força compradora, tá bem? Outro indicador interessante para acompanhar o que está acontecendo são olhar as moedas destruídas, o CDD, as moedas destruídas por dias, eles pegam a moeda quando você comprou ela e multiplica pelos dias que você durou na sua mão até você vendê-la, tá certo? E esse valor dá um valor em milhões, tá vendo? Ele está na casa de 8,6 milhões, mas se ele for seguir como ele chegou aqui em 2019, durante o bear market, ele pode chegar aí tranquilamente a 11, 12 milhões, o que indicaria para a gente através desse indicador, o CDD, que o Bitcoin poderia tranquilamente chegar na região entre 38 mil e 41 mil dólares, como o topo aí desse mini bear market, mini rally de bear market, tá bem? O Huddle Waves, é interessante acompanhar para ver como que estão as ondas do Huddle, do Huddle, como que as pessoas estão guardando aí os seus bitcoins, e ainda não temos um superaquecimento, né? A gente normalmente vê uns picos subindo aqui, eles estão subindo levemente, falei para vocês disso na semana passada, mas ainda não está caracterizando o fim do rally, tá bem? A mesma coisa dá para ver pelo MVRV aí, que compara o capital realizado, quanto nós pagamos pelos nossos bitcoins em relação ao quanto é o market cap, que é simplesmente multiplicar pelo valor do Bitcoin atual, pelo número de moedas que existe no mercado, tá bem? Então perceba que essa relação, quando ela está muito fora de 1, ela significa que o market cap está muito alto, então o mercado está superaquecido, não é o que a gente está vendo aqui, tá vendo? O mercado não está aquecido, então a gente tem aí o MVRV na região de 0,6, 0,62, ele está comparado mais ou menos a essa região aqui, equivalente a abril, maio de 2019, e se a gente tiver um topinho como aconteceu lá, que foi em junho esse topinho, que a gente levou o preço do Bitcoin também a uma média aí de bom momento para poder vender os seus bitcoins, então se acha que acontecer isso, talvez em maio, junho também possa acontecer algo similar, e se a gente conseguir pegar um gap desse aí, segundo aí o MVRV, nós podemos chegar a 43 a 46 mil dólares, tá bem? Outro que está apontando uma alta similar é o NUPPL, que vai comparar aí o que não foi realizado de lucros e perdas dentro da rede, então esse indicador também, a gente tem esse estado, quando a gente teve aqui o marketing, aqui foi o mini rally de bear market em 2019, acabou lá em junho, julho, tá vendo? Ele chegou lá em 50, 60%, agora ele está em 30%, então ele ainda também tem um espaço para construção aí de preço, e dependendo desse indicador também, o Bitcoin poderia tranquilamente chegar a 43, 46 mil dólares, então perceba que os indicadores estão mostrando que pode ir de 38 até 46 mil dólares, para quem for mais, que goste mais do risco, quem sabe, talvez seja uma boa região para vocês pensarem em realizar os seus bitcoins e se protegerem, porque não adianta pensar que acabou o bear market, porque não acabou, quem está falando isso para vocês está enganando vocês, tá certo, pessoal? O preço vai corrigir depois desse mini rally, e obviamente vai dar novas oportunidades, então se você perdeu essa oportunidade, não se desespere, porque nós vamos ter muita oportunidade ainda, acredito aí, que vai ter a onda corretiva, essa é a onda 1, né, da corrida, essa onda pouca gente consegue detectá-la, depois nós vamos ter uma onda 2 de correção, e nós vamos ter uma onda 3, aí sim essa onda é a onda do bull market, que todo mundo está acostumado, e aí vou também cortar o meu cabelo, como eu havia dito, que quando começar o bull market eu vou cortar o cabelo, então vai ser um indicador para vocês aí também ficarem de olho. Bom, pessoal, vai ser uma super quarta, não se esqueçam que além do CPI, nós temos outra informação importante acontecendo, que é o upgrade Xangai da rede Ethereum, tá certo? Então tem muita moeda em stake deles, que vão ser liberadas nessa quarta-feira, e eles estão falando que vai ser ao redor de 2 bilhões em Ether, está bem? Então isso pode afetar o mercado Bitcoin, eu acredito que muito desse dinheiro vai acabar sendo convertido para Bitcoin, e pode também impulsionar o mercado. Então minha galera, ó, teve gente pedindo minha cabeça aí para o André, colocando André, como você deixa esse professor falando de pump no meio do bear market? Tá aí, meu amigo, o pump tá prometido, tá em andamento, tá certo? Espero que agora você também vá lá para o André e fale, pô André, mantenha o Edgar aí na sua equipe, porque tá valendo a pena, tá certo? Eu espero que esses dados ajudem vocês nos seus trades, e nos vemos na semana que vem. E aí